O TSE já lançou campanhas para incentivar a moçada O movimento continuou com apoio de celebridades e artistas Toda a confiança que você poderá ter no futuro da vida política do país depende de você ir agora tirar o seu título de eleitor e votar em outubro Fomos às ruas para ouvir os estudantes e saber se estão preparados para votar Não tirei e não pretendo tirar por motivos... Eu nunca fui ligado muito à política e nunca pesquisei muito sobre mas só de ouvir meus pais reclamando um mais que o outro sobre a política, não tenho interesse em procurar sobre E é isso Eu acho que é bem importante a gente tirar na nossa idade porque a gente pode mudar a situação atual do país com o título nas mãos A adesão dos eleitores de 16 a 18 anos é uma preocupação constante do TSE mas nesse ano as campanhas de incentivo têm funcionado e só durante a semana do jovem eleitor, que aconteceu entre os dias 14 e 18 de março mais de 96 mil jovens eleitores pegaram seu primeiro título de eleitor Contrariando a baixa histórica na participação de jovens só no último mês a procura por título de eleitor cresceu em 45% entre o público de 16 e 17 anos O mês de março terminou com a adesão de mais de 1 milhão de pessoas dessa faixa etária Esse advogado especialista em direito eleitoral aponta a importância do voto para os adolescentes Isso demonstra interesse pelo futuro porque quem tem 15, 16, 17 anos tem muito mais futuro pela frente tem que pensar no seu futuro, no seu emprego, nas suas oportunidades na vida e vai ter muito mais tempo para pensar nisso e para decidir isso portanto tem que participar desde logo do que alguém que já está mais velho e que já viu muita coisa passar e que talvez também esteja desestimulado por causa disso já viu tanta coisa acontecer que às vezes fica um pouco mais estimulado o jovem é o contrário, tem mais tempo para decidir, tem mais tempo para ver as coisas e tem mais tempo para se preocupar com o futuro dele, da sua família, das próximas gerações Então eu acho importante essa participação